Hoje eu venho compartilhar com vocês uma das piores experiências que eu passei e o meu mais sincero e profundo arrependimento. Eu sempre namorei, desde muito nova. Meu namorado sempre foi um namorado incrível comigo. Relacionamento normal, onde tiveram desavenças, brigas, mas a gente nunca viveu um sem o outro. Ele é amigo do meu primo, o meu primo que nos apresentou. E a gente deu certo desde a primeira vez. Ele foi o meu primeiro tudo. O cara que a gente desenvolveu juntos. Eu sim, perdi, como disse, foi meu primeiro tudo. Comecei a ter relação com ele. Mas assim, nunca tive uma orientação e nunca tomei nenhum tipo de medicamento. Às vezes, quando eu e ele tínhamos medo de que algo pudesse acontecer, como uma gravidez, eu tomava pílulas do dia seguinte. Esse era o método de não engravidar que eu tinha. Até que teve uma vez que a minha menstruação atrasou. Minha mãe, ela sempre foi uma boa mãe, mas ela sempre foi muito aflita. Ela sabia que minha menstruação estava atrasada e ela começou a encher o meu saco. Ela sempre falava, vai fazer o teste, compra e vai fazer o teste, eu quero que você faça o teste. Na minha cabeça, isso não ia acontecer comigo. Eu nunca ia engravidar, porque a minha menstruação era toda desregulada. E ela vivia atrasando e eu achava que aquilo era coisa da cabeça da minha mãe, a aflição dela mesmo, né? Mas, de tanto ela insistir, eu silenciosamente pedi para o meu namorado comprar aqueles testes de farmácia. Ele foi lá para casa, estava minha mãe, meu pai e minha irmã na sala. Ele passou disfarçadamente, me entregou o teste na cozinha sem ninguém saber e eu fui para o banheiro para poder fazer o teste. Quando eu estava dentro do banheiro, que eu comecei a fazer o teste, lá estavam os dois risquinhos. Eu realmente estava grávida. E eu não conseguia acreditar, né? A ficha não cai na hora, a gente não aceita de primeira mão. Então, eu fiquei super aflita. Na hora, eu já mandei mensagem no direct do meu namorado, foi pelo Instagram, eu mandei a foto, tinha dado positivo. Naquele momento, ele pediu o Uber e a gente foi para a casa de uma prima dele. Eu consegui sair sem os meus pais verem. E eu chorei o caminho inteiro. Eu chorei o caminho inteiro por conta da gravidez, porque eu não estava acreditando. Ninguém conseguia me falar uma palavra de conforto, ninguém conseguia entender o que estava passando pela minha cabeça. E eu não sabia como eu ia contar aquilo para minha mãe, porque eu fiquei com medo da reação dela. Eu era muito nova, minha mãe é uma boa mãe, ela poderia me apoiar, mas... Enfim. Então, eu fui chorando o caminho inteiro. Quando eu cheguei em casa, não foi diferente. Minha mãe virou e começou, cadê o teste? Eu quero que você faça o teste de gravidez. Se você estiver grávida, você vai ser a minha maior vergonha, a minha maior decepção. E naquele momento foi o estralo suficiente para eu decidir que eu não ia ter aquela criança. Para eu decidir que eu ia tirar, porque minha mãe tinha razão. Eu era nova. Eu nova, aparecer grávida ia ser uma vergonha, eu não ia conseguir cuidar. Eu ia ser uma decepção, minha vida ia acabar, nada ia dar certo. Eu não tive alguém para me dar uma luz, para me falar que ia dar tudo certo, nada do tipo. Então, quando minha mãe falou que eu ia ser a maior vergonha, a maior decepção, automaticamente meu cérebro bloqueou qualquer processo de aceitação. Não que a minha mãe é culpada das minhas escolhas, mas eu não tinha preparação emocional. Então, eu decidi que eu ia abortar, que eu ia tirar a criança. O meu namorado, ele não quis, de jeito nenhum, ir por esse caminho. Ele aceitou, ele estava feliz, ele estava contente. Ele queria ter essa criança, ele queria, sabe, que viesse mesmo. Ele queria que acontecesse. E eu consegui, com muito custo, convencer ele de me apoiar nessa ideia. Porque o corpo é meu e ele não quis, mas ele aceitou por respeito a mim. Porque eram minhas regras mesmo, o meu corpo. Então, que eu fizesse o que fosse melhor para mim. Ali começou o meu processo, né? Tudo turbulento. Eu comecei a pesquisar na internet. Achei um cara que vendia o comprimidinho abortivo. Eu paguei. O cara me bloqueou. Era golpe. O único dinheiro que eu tinha, que eu já não tinha muito dinheiro. E a gente começou a tomar tudo quanto é tipo de chá. Ia em mercados, comprar em farmácias distantes. Dava aquele rolê para tentar conseguir achar ervas. Eu tomei de tudo quanto é tipo de chá. Eu só passava mal. Ficava de cama. Ficava pior. Mas nada da minha menstruação descer. E eu já estava desesperada por ter que passar por tudo isso sozinha. Sem ninguém. Sem um abraço. Sem um apoio. Sem uma experiência do meu lado, sabe? Sem alguém ali. Eu só queria fazer o certo. Parece que todas as escolhas que eu estava fazendo me levavam ao caminho errado. Então, eu acabei levando esse golpe. Aí, para piorar mais um pouquinho. O meu namorado perdeu o emprego. Porque como ele estava faltando serviço para ficar rodando. Para achar as coisas que tinha que achar. Para me dar o apoio. Ele acabou sendo demitido. Aquilo fez eu me sentir dez vezes pior e mais culpada. Parece que eu engravidei. E tipo, afundei tudo junto comigo. Me vi totalmente no fundo do poço. Foi quando uma amiga do meu namorado já tinha feito um aborto. Ela sabia como fazia. E ela me acolheu. Ela falou que ia me ajudar. Só que ela não conseguia ficar no lugar junto comigo. Então, a gente escolheu um horário que os meus pais e minha irmã. Que ninguém pudesse estar em casa e pudesse presenciar tudo o que estava acontecendo. E a gente fez o processo. Meu namorado não teve como ficar lá em casa comigo. Porque não tinha como mesmo. E foi desesperador, sabe? Eu lembro que... Eu não sei o que eu senti. E eu só sei que eu fiquei sozinha com as minhas duas pernas penduradas para cima. Embaixo de mim tinha muito lençol. E eu não conseguia levantar. Não conseguia tomar água. Eu não conseguia ir no banheiro. E eu fiquei sete horas deitada. Desse jeito. E eu totalmente desamparada. Não tinha ninguém. Foi muito difícil. Foi muito doloroso. Mas a pior parte para mim foi quando, por fim, eu decidi levantar. Porque quando eu levantei, que eu coloquei o meu pé no chão. Jorrou sangue pelas minhas pernas. Saiu tanto sangue nas minhas pernas, no meu pé. Virou aquela poça no chão. Eu estava grávida de um mês. Mas eu olhar para aquela situação ainda me dói. Eu não consigo me perdoar. Porque ali eu me arrependi. Quando eu vi a hemorragia, a quantidade de sangue, o lençol. Sabe? Parecendo que tinha morrido alguém. E de fato tinha. Porque eu tinha matado uma criança. Então, tipo... Na hora, minha ficha caiu. E eu falei... Meu Deus. Eu matei uma criança. Meu Deus. Eu matei meu próprio filho. Meu Deus. Eu fiz isso dentro da minha casa. Em cima da minha cama. Meu Deus. Como que eu tive coragem de fazer isso? Meu Deus. E naquele momento eu falei... O que eu fiz com a minha vida? Por que eu fiz isso? Meu Deus. Eu matei uma pessoa. Eu não acreditava que eu tinha feito isso. Eu ainda não acredito que eu fiz isso. Foi muito difícil ter que passar por tudo isso sozinha. Ter que limpar. E ainda ter que sair às pressas. Tentar lavar tudo. Sem ninguém perceber o que estava acontecendo. Meu namorado chegou. Conseguiu. Antes dos meus pais chegarem. Da minha irmã iria para a faculdade. Então, eu ainda tinha um tempo. Conseguiu bater as coisas. Lavar. Eu não sei como que as pessoas conseguiram. Não perceber o que aconteceu. Eu passei a ser uma pessoa totalmente fria. Infeliz. Arrependida para caramba. Porque o meu namorado queria. Pior que não tem como nem eu jogar a culpa em cima de alguém. Porque ele quis. Ele assumia. Ele estava feliz. Ele tentou não irmos por esse caminho. Enfim. Todos os dias eu choro. Todos os dias eu lembro. O dia do aborto foi um dia 8. Toda data do dia 8 eu ainda sinto um peso muito grande. Todos os dias quando eu vou dormir eu sinto como se eu não merecesse viver. Porque eu fui capaz de fazer o que eu fiz. Eu sei que as pessoas têm o livre-arbítrio. Mas essa é a minha experiência. Cada um pode fazer o que quiser com o próprio corpo. Mas a culpa não me deixa dormir. A culpa não me deixa ser feliz. Eu preciso de apoio. Eu preciso de alguém que simplesmente me ajude. Não me culpe mais. Porque eu já me sinto muito culpada. Nem me julgo. Porque eu sei o que eu fiz. Eu preciso de ajuda realmente psicológica e emocional. Para passar por essa fase. Para conseguir entender que o que eu fiz não pode determinar quem eu sou. Pode. Eu estou totalmente perdida. E eu venho hoje com uma forma de desabafo. Pedindo para vocês me apoiarem. Para vocês deixarem uma mensagem para mim. Tentarem me ajudar. Me dar uma luz para saber o que eu faço a partir de agora. Oi, MyCats. Tudo bem com vocês? Que história triste, né? Eu consegui sentir na pele a dor dela. Eu que sou mãe. Eu tive um empatia muito grande com essa história. Ela é só uma adolescente de 13 anos de idade. Que não teve nenhum pingo de orientação. Infelizmente, nós somos movidos pela nossa emoção. Quando uma mulher descobre que está grávida. O primeiro processo que ela precisa passar é de aceitação. Se antes dela passar pelo processo de aceitação, ela for rejeitada pelo pai do bebê, pelos próprios pais, ela se sente totalmente desnorteada. Igual ela comenta na história, né? Ninguém foi capaz de falar algo que confortasse o coração dela. Porque, de fato, ninguém está preparado para essa informação. Hoje, o conselho que eu dou para vocês quando vocês receberem a notícia de que alguém está grávida, independente de quem seja o pai, de qual situação financeira dessa pessoa, do quanto essa pessoa pode se tornar doente. Desculpa, do tanto que essa pessoa é uma pessoa doente em questão de depressão, ansiedade, né? O tanto que ela tem esse desequilíbrio emocional. O melhor a se fazer é encher ela de amor. Parabéns! Você está grávida, filho, é bênção. Você está tendo a oportunidade de ser abençoada. De conhecer um outro lado da sua vida. De acelerar o seu processo, né? Você é capaz. Você consegue. O universo vai conspirar para você. Você vai encontrar forças de onde você não conhece. E você vai conseguir lidar. Você vai conseguir passar por cima. Não faça algo com medo dos outros. Não tire a vida de um filho por conta das outras pessoas, né? Ali, no caso, ela estava realmente desnorteada. Tem mulheres que escolhem em plena consciência. Elas não querem ter filhos. Elas se cuidaram. Tem muita gente que acredita que, ai, não quer ter filhos, fecha as pernas. Gente, nenhum método é contraceptivo 100%, sabe? E relação sexual é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, é muito difícil a gente, por essa teoria, de fechar as pernas, né? A gente precisa saber que tem pessoas que se cuidam com preservativo, com DIU, com injeção. Tem pessoas que são até, tem até, não tem nenhum ovário e conseguem engravidar fora do ovário. Então, coisas acontecem, né? Milagres acontecem. Situações acontecem. Não cabe a nós o julgamento. Cabe a nós a compreensão. Então, aconteceu, aconteceu. Você fez essa escolha. Você teve força para ter essa escolha. Você teve força para passar por isso. Então, se você já passou pelo pior momento, agora é você trabalhar os seus traumas, trabalhar o seu bloqueio e tentar entender que as coisas aconteceram como tinha que acontecer. Se você se arrependeu do que você fez, isso já é um passo para a autocura, sabe? Eu acredito que você só precisa se olhar com um pouco mais de amor, de cuidado, de carinho e buscar esse abraço que você tanto procura em si mesma, sabe? E entender que você passou por essa fase, você passou por isso sozinha, você se deu as suas próprias mãos. Então, na hora da dor, na hora do desespero, na hora do desânimo, você teve força para sair por cima. Então, agora você consegue continuar caminhando para frente, olhando para frente e sorrindo. Se você se arrepende, que o universo conspire a seu favor e numa próxima oportunidade você consiga ter o seu filho e que ele venha regado de amor, de saúde, né? Não cabe a ninguém te julgar, não cabe a ninguém falar o que você fez, foi certo ou foi errado. Você fez com as ferramentas que você tinha, com a crença que você tinha, com a criação que você tinha, com os medos e bloqueios que você teve. Então, não se olhe com tanta raiva, com tanta mágoa, se olhe com um pouco mais de amor, tá bom? E se vocês também já passaram por algum tipo de situação, se arrependeram de algum tipo de aborto, passaram por também, me manda sua história, o link vai estar aqui. Entre no meu site www.diadepaula.com.br e me manda sua história para compartilhar aqui no canal. Aconselho também a dona da história a adquirir a minha mentoria, o Despertar da Borboleta. Ali eu vou conseguir segurar na sua mãozinha e te explicar várias coisas legais que você talvez não entendeu sobre a vida e encontrar um caminho para a sua auto-cura e para o seu auto-perdão. Tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos. Curta, comenta, compartilha. Encontro vocês no próximo vídeo e nas lives também. Um beijo!